Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo por aí na WebMotorsTV de hoje, galera? Carro de corrida no corpo de um carro de rua. É o Audi RS5, o novo Ford Bronco e seus concorrentes. E no segundo episódio do Himalaia, muita paisagem bonita aí. Olá, sejam bem-vindos ao programa WebMotorsTV. Já chegamos com o Audi RS5. O nosso teste de hoje é com supercarro de corrida. Não, eu não tô de brincadeira, é verdade. E eu ainda vou testar ele aqui, pelas ruas da redondeza. Quem vai ajudar a gente a contar essa história? Esse bonitão aqui atrás, ó. O Audi RS5 Sportback. Claro que pra um RS nascer, tinha de ser na pista, né? Nos anos 80 virou as corridas de rally nos Estados Unidos de cabeça pra baixo. Isso porque teve várias vitórias. Nas corridas de Pikes Peak, lá nos Estados Unidos, com o Sport 4, a marca teve recorde no tempo por três vezes. Ah, aí foi um pulo pra fazer os RS. Isso tudo começa pelo desenho, no modelo de agilha conhecido como Clay. Cada traço tem sua função. Detalhes que começam no visual e terminam na funcionalidade como no chassi, na suspensão e, claro, na performance. Você sabia que um carro nascia assim? Na lama? Brincadeiras à parte. Se não passar no controle de testes das imperfeições da carroceria, não vai pra pintura. Não é fabricado e ponto. O que é analisado por olhos atentos lá na Alemanha, a gente consegue ver aqui dentro também. O acabamento é de excelência e quando se fala isso, se traduz em cor e material nobre. Dá só uma olhada. Aliás, linhas horizontais e acabamento sempre escuro definem um RS. E aí, gostou? A próxima etapa é o teste nas pistas e isso acontece em Nürburgring. Nürburgring é um autódromo na cidade de Nürbur, próximo de Colônia e de Frankfurt, lá na Alemanha. Durante os últimos 80 anos, todos os tipos de eventos tiveram Nürburgring como palco de corridas locais de menor expressão até corridas do automobilismo top mundial. A Audi usa como campo de testes dos RS. E neste lugar, o carro é levado ao extremo. Aqui na parte de dentro, tudo negro e muito material de altíssima qualidade. A gente vê couro, vê alcantara, vê black piano aqui no painel e também no console. Dois porta-copos e olha, carregamento por indução. Aqui na frente ainda duas super telas, uma de 10 polegadas, onde você vê comandos do ar-condicionado, entretenimento, GPS. E aqui do motorista, de 12 polegadas, onde aqui acontece tudo. E você tem até o sistema de navegação nessa tela aqui, sim, do motorista. Legal, né? Na tela de 12 polegadas, você pode selecionar entre várias telas. Uma delas é o design de desempenho específico do RS, que exibe a escala de velocidade rotacional como uma espécie de ângulo que inclui um display de luz de mudança. Por conta do desenho do Sportback, com essa caída acentuada aqui na traseira, a gente pensa que compromete para quem vem aqui atrás, né? Dá só uma olhada. Eu tenho 1,70m de altura, minha cabeça está com espaço aqui em relação ao teto e as pernas também. Lembrando que esse banco aqui da frente está arrumado para o meu tamanho. Mas é fato, gente. Esse veículo aqui é um carro para quatro pessoas. Não adianta inventar de colocar um quinto passageiro aqui, porque senão, olha só o que acontece. Cabeça bate no teto e eu vou travar uma briga feia, olha, com esse túnel central. Complicado. Aqui atrás, destaque para essas duas super saídas do escapamento e para o porta-malas, que, aliás, tem um tamanho generoso, 480 litros. Cabe coisa dessa. Ah, que delícia! A gente está falando de um RS5 e vamos falar do motorzinho dele, né? 2.9 turbo de 450 cavalos. Isso mesmo, meu amigo. 450 cavalos e torque aí na casa dos 60 quilos. É o que eu costumo dizer, é uma patada de urso nas costas. Dei um pé um pouquinho no acelerador. E se ele anda, ele freia. Ó, você dá um toque no freio aqui, ele já obedece. Câmbio de 8 marchas e pra lá de esperto. Ó, troquei, troquei, troquei. Vocês nem conseguem ouvir o barulhinho, né? Da troca de marchas, mas é, bateu o dedo, ele já trocou. Bateu o dedo, ele já trocou. E ele parece que te veste. Muito também por causa do tipo de tecido que é usado no banco do carro, do formato do banco do carro e tudo que esse carro faz por você também. Eu tô falando de tecido, gente, porque assim, não é só ter um alcantar aqui ou um tecido aveludado, é porque ele faz gripe. Ele gruda o teu corpo no banco, então ele ajuda, ó. Você não ficar dançando aqui na hora que você tá fazendo curvas. Afinal de contas, isso daqui é um veículo de performance e não pode ter falha, né? Ó, não vou desacelerar. Ah, que delícia! Tá caindo tudo aqui, gente, no equipamento. Menos o carro, ele só não descola do chão e eu não descolo do banco. Que tesão! Nossa, a gente subiu tão rápido essa serra que o meu ouvido tampou. Eu nunca tinha feito esse trajeto. E olha que eu gravo bastante por aqui, viu? Mas eu nunca tinha subido essa serra com tanta velocidade assim. Subiu tão rápido que o meu ouvido tampou. Esse carro aqui, ele também tem quatro tipos de condução. Você tem a confortável, você tem a alto, você tem a individual e você tem a dinâmica, que daí deixa o carro mais apimentado. Quando eu falo dos modos de direção, dos tipos de modalidades pra você dirigir, o que que é a explicação nisso daqui? Se eu coloco no modo confortável, esse carro, ele vai equalizar vários itens pra que ele deixe, obviamente, a direção mais confortável pra você. Então, o que que ele mexe? Ele mexe na suspensão, ele mexe na direção, isso até na direção, ele vai deixá-lo um pouquinho mais suave pra você. Mexe nos amortecimentos, na tração, inclusive, e claro, no motor ali. Ele vai deixar o motor um pouquinho menos esperto, um pouquinho mais calmo. Claro que se você coloca no modo dinâmico aí, no modo mais apimentado, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai enrijecer mais a suspensão, deixar o volante bem endurecido, que é pra você ficar como num carro de corrida, sabe? Que você chega até a dar uma tremidinha assim, ó, pra poder fazer as curvas direito, de tão duro que é o volante. Esses são os modos de condução, e que daí você deixa do jeito que você quiser. Aqui eu tô dirigindo por enquanto, como uma mamãe que tá indo levar o filho pra escola, mas é só por enquanto. Esse carro, ele tem a tração integral. E o que que ele faz? Ele distribui 40% de força no eixo da frente e 60% de força no eixo de trás. Então é o que eu costumo dizer, são as quatro patas bem agarradinhas no chão. Então você pode entrar cheio numa curva, vai, você tá na estrada, tá 180km por hora, ui, entrou cheio na curva, fica tranquilo que ele conserta. Falando em velocidade, ele tem, obviamente, a velocidade máxima dele limitada em 250km por hora, mas você pode fazer um plus, comprar um kit à parte, que vai fazer esse carro chegar até 280km por hora. Tem uma curiosidade pra você fazer nascer um RS. Depois que ele passa por todas as etapas, desde lá do desenho, passando por laboratórios, tudo, esse carro é testado na pista. Pra um RS nascer, ele precisa ser testado por mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros. Não, eu não errei o número. Eles levam o carro ao extremo. Passam 1 milhão e 200 mil quilômetros testando o carro. Sabe o equivalente, o que que é isso? A 30 voltas inteiras pelo mundo. Aí sim, passou por esse teste, o carro tá pronto pra ser fabricado e pra ir parar na sua garagem. Ah, e já ia me esquecendo. Esse carro tem um porém e tá também no nome RS. O RS cifrão. Sabe quanto que ele custa? Mais de 600 mil reais. Tá bom? Você... Até que a pouco tem um novo lançamento da Ford e seus concorrentes. Não saia daí! Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da WebMotors, agendar a videochamada pra ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Bruno, 22 anos, mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista, perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim, boa garoto. Emprego novo, carro novo e é isso. Manda ver, Brunão. WebMotors. É pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. O aplicativo WebMotors não é só pra quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É pra quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É pra quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É pra quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É pra você. App WebMotors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Só com o Car Delivery da WebMotors, você compra um carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da WebMotors e aproveite. Car Delivery da WebMotors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Sabe esse carro que você tá namorando no site da WebMotors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e claro, a entrega do veículo. Pra conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da WebMotors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery e o WebMotors. Tudo online e o carro entregue na sua casa. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas e esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Ama o carro. Cansado. Edu, alegria. Ama o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro. Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. WebMotors. É pro Edu. É pra quem quer empreender. É pra você. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas Car Delivery no site da WebMotors, agendar a videochamada pra ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. O aplicativo WebMotors não é só pra quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É pra quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É pra quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É pra quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É pra você. App WebMotors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. A WebMotors é pra todo mundo. É pra você que busca um carro novo e na WebMotors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Pra você, é, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Pra você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na WebMotors você financia com as melhores condições. E até pra você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Só com o Car Delivery da WebMotors você compra um carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da WebMotors e aproveite. Car Delivery da WebMotors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Estamos de volta e agora vamos mostrar pra você o lançamento da Ford que agitou o mercado automotivo este mês. O Ford Bronco e seus concorrentes. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os concorrentes desse carro aqui. Vale lembrar que o Bronco Sport é um SUV médio e que ele vai ficar posicionado acima do Territory. Ou seja, ele não vai disputar mercado com os rivais do Territory, que são o Jeep Compass, Chevrolet Equinox e o futuro Volkswagen Taos, além do Toyota Corolla Cross. Esse carro aqui, por ser mais caro, embora ele não seja tão grande, ele vai disputar mercado com as versões mais caras desse modelo que a gente citou e alguns concorrentes compactos do mercado premium. Então a gente fala, por exemplo, do Tiguan R-Line, que é um carro também 2.0 turbo com tração integral, como esse cara aqui. A gente está falando de Mercedes GLA, BMW X1 e X2, Audi Q3, esses carros de marcas mais premium que disputam com ele. A gente vai comparar esse carro aqui com o Tiguan R-Line, que é outro modelo, outro SUV médio, que tem motor 2.0 turbo oferecido aqui no mercado brasileiro e que também vem do México, ou seja, eles são conterrâneos. O Bronco Sport tem um motor 2.0 a gasolina, que a Ford chama de EcoBoost, de 248 cavalos e 38 kg de torque, enquanto o Tiguan tem 220 cavalos e 35 kg de torque. Que é justamente daí que vem o sobrenome 350 TSI na nomenclatura da Vox. Então você pode imaginar que em termos de desempenho, os carros são parecidos, até porque o câmbio também é muito próximo e a tração é 4x4 nos dois. O Tiguan tem um câmbio automatizado de 7 marchas e dupla embreagem, que é banhada a óleo, enquanto esse carro aqui tem um câmbio automático de 8 marchas. É um câmbio relativamente mais moderno e mais rápido, embora o câmbio da Vox também seja um câmbio muito poderoso. Então são carros relativamente comparáveis, muito nivelados em termos mecânicos, o conjunto mecânico dos dois são muito próximos e o que vai diferenciar é justamente o nível de equipamentos entre eles. A gente espera que esse carro, por ser de um projeto mais novo e mais moderno, ele tenha muito mais recursos e mais equipamentos que o Tiguan, que pode responder com a reestilização que deve chegar até o final desse ano. Mas enquanto isso, a gente espera que o Bronco Sport chegue mais ou menos na mesma faixa de preço para competir com os clientes do Tiguan, que a gente sabe que é um carro que vende muito bem. A gente está falando dos rivais do Bronco Sport, a gente não pode esquecer de mencionar o Discovery Sport, que é um outro carro que tem uma pegada parecida, motor 2.0, tração 4x4 e que é feito no Brasil. Só que ele custa um pouco mais justamente por ser de uma marca mais premium, mais luxuosa, que é o caso da Land Rover. Esse carro aqui é um Ford, então por isso eles podem até competir se o cliente do Bronco Sport que tiver 240, 250 mil, colocar um pouco mais de dinheiro e chegar ali perto dos 300 para levar um Discovery Sport. Em termos de proposta, é um dos carros que chega mais próximo desse carro aqui, motor 2.0, câmbio automático, tração 4x4 e uma série de equipamentos e de itens de luxo que nivelam os dois. Então a gente vê o Bronco Sport como um competidor do Discovery Sport e também do Tiguan R-Line, que tem um lado mais esportivo do que esse carro aqui. Bom galera, por enquanto é isso que a gente sabe do Bronco Sport, a Ford revelou só esses detalhes para a gente e prometeu lançar mais novidades sobre o carro em maio, que é quando a marca estima lançar o modelo aqui no Brasil. Então se você quer ficar ligado no que esse carro ainda vai mostrar de bom, fica atento no nosso canal no YouTube e no WM1, que é o nosso portal de notícias. Daqui a pouco, tem um segundo episódio da nossa série lá no Himalaia. É rapidinho, segura aí. Só com o Car Delivery da Web Motors, você compra um carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Bruno, 22 anos. Mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista. Perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim. Boa, garoto. Emprego novo, carro novo. E é isso. Manda ver, Brunão. Web Motors. É pro Bruno, é pra quem sonha com carro zero, é pra você. O aplicativo Web Motors não é só pra quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É pra quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É pra quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É pra quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É pra você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. A Web Motors é pra todo mundo. É pra você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a zero quilômetro. Pra você, é, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Pra você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors, você financia com as melhores condições. E até pra você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas car delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada pra ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas e esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Ama o carro. Cansado. Edu, alegria. Ama o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro. Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu. É pra quem quer empreender. É pra você. O aplicativo Web Motors não é só pra quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É pra quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É pra quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É pra quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É pra você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Só com o Car Delivery da Web Motors você compra um carro dos sonhos sem sair do sofá, com total segurança e recebe na porta de casa. Procure as ofertas de lojas com selo Car Delivery no site da Web Motors e aproveite. Car Delivery da Web Motors. Tudo online e carro entregue na sua casa. Sabe esse carro que você tá namorando no site da Web Motors? Agora ele pode chegar na sua casa e com toda a segurança. Car Delivery é uma nova experiência de comprar seu carro de maneira 100% online e receber em casa. Pagamento, financiamento, negociação, documentação, test drive e, claro, a entrega do veículo. Para conferir as lojas que possuem esse tipo de funcionalidade, basta entrar no site da Web Motors e procurar por anúncios que possuem o selo Car Delivery. E pronto, é só entrar em contato. Car Delivery e o Web Motors. Tudo online e o carro entregue na sua casa. Bruno, 22 anos. Mais uma entrevista de emprego. Acalma essa perna, cara. E aí, rolou? Amanhã tem mais, né? Bruno, entrevista. Perninha. Rolou? Relaxa. Bruno, perninha. Ah, sorrindo? Ah, agora sim. Boa, garoto. Emprego novo, carro novo e é isso. Nada a ver, Bruno. Web Motors. É para o Bruno. É para quem sonha com carro zero. É para você. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo. Quer comprar ou trocar seu carro sem sair de casa? É só encontrar as ofertas car delivery no site da Web Motors, agendar a videochamada para ver todos os detalhes e no final esperar a entrega na porta de casa. Acesse webmotors.com.br e aproveite. Estamos de volta e agora você vai acompanhar a continuação da nossa aventura pela Cordilheira do Himalaia com uma Royal Infield Himalayan. São oito e meia da manhã. Esse aqui é o Lago Tsokkar. O que vocês estão vendo ali, eu até achei que fosse gelo, não é sal. Esse é um lago salgado. Tem até bastante sal aqui na borda. Hoje o RJ falou que eu preciso tomar muito cuidado porque a estrada vai ser bem mais difícil. Tem um trecho logo depois que a gente passar um lugar chamado Pang, ele falou, todo mundo cai ali. Eu, inclusive, nunca passei ali sem cair. Então, já sei o que me aguarda. Então, vamos lá. Vamos ver o que me aguarda para hoje. Ai, meu Deus! Saindo do acampamento, cruzamos a planície de Mori, uma estrada com altitude média de 4.800 metros com cordilheiras de ambos os lados. Nesse trajeto eu não vi nem uma pessoa, nem uma construção. Himalaia, em sânscrito, quer dizer morada da neve. A gente fala que é o teto do mundo. Essa cordilheira abrange cinco países. Índia, Nepal, Butão, China e Paquistão. É um arco de 2.500 quilômetros de extensão. E é muito lindo. O que eu mais fiquei com medo foi dos caminhões que vinham no sentido oposto e com tudo, assim. Dane-se você. E aí, numa dessas, num piso de lama super escorregadio, os pneus dessa moto são muito escorregadios. Eu já tinha sacado isso desde a cidade. Qualquer freada no asfalto ele já sai de traseira. Mas aqui a gente não pode errar. Felizmente, eu errei num lugar onde não era um penhasco. Me assustei com o caminhão vindo, dei uma freada, eu tomei um rola. Agora eu dou risada, mas eu tomei um belo de um rola. A galera vem pra Índia aqui pra ser batizada no Ganges, né? Eu não. Meu batismo foi beijando o chão de Ladakh mesmo. Essa estrada possui mais de uma dúzia de pontos pré-fabricadas usadas pelo exército, chamadas de pontos Bale. A maioria delas tá muito degradada. Essa é a passagem de Baralachalá. Lá quer dizer passagem e essa é a nossa penúltima passagem até chegar a Manali. Vai ser amanhã. Temos só mais uma. Sem neve, eu já achei difícil pra caramba, porque a gente teve que atravessar vários riozinhos de água de degelo, o gelo que derrete lá da montanha. Vai descendo por aqui e a gente tem que atravessar. Meu pé tá molhado e é um penhasco, né? Eu aproveito esses pontos de parada pra tomar uma água. Essa mochila de hidratação é essencial, porque a gente fica com muita sede, muita poeira e o cansaço. Só que é um off-road pesado. Eu não tô muito acostumada a fazer off-road, então isso aqui tá sendo uma aula de pilotagem pra mim e tanto. o mais legal dessa estrada é que a paisagem muda muito o tempo todo. Como aqui é muito alto, não tem praticamente vegetação e o pico das montanhas fica coberto de neve o ano todo. É super bonito, mas a gente não pode distrair em cima da moto porque a estrada é bem traiçoeira. hoje foi o dia mais curto de ride, 80 quilômetros só, porque as estradas são terríveis e a gente tem que terminar o rolê até as 3 da tarde por causa da água que desce da montanha, né? a água de degelo. Depois das 3 da tarde esse volume de água cresce muito e aí fica super perigoso de atravessar. Hoje foi muito animal. A água das travessias é muito gelada, então botas impermeáveis são essenciais. E a cada travessia o RJ para, olha pra mim e fala acredita e vai porque torque a moto tem. Então essa motivação dele também foi essencial. A Himalaya é a moto mais versátil da Royal Input e no desenvolvimento desse modelo era aqui no Himalaia que eles estavam testando a moto. Estamos chegando em Gispa, o lugar mais civilizado que eu vi nos últimos dias. Vou procurar um chuveiro e descansar que amanhã tem mais. O programa WebWaters TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube. Anota aí youtube.com barra webmotors E também tem o nosso portal de notícias o wm1.com.br E também tem It's a Mardi Gras, mixed with doing audio Twisted in an audio experience, here it is